E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e depois de ter listado aí as 10 piores compras no GTA Online Dessa vez eu trago as 5 melhores compras que você pode ter feito ou que você pode fazer moleque São coisas aqui que na minha opinião você precisa ter, acho que é essencial, talvez a última nem tanto Mas acho que todo fã de GTA V tem que ter essa última Enfim galera, você pode ficar à vontade aí pra listar as suas 5 melhores E também você pode ficar à vontade pra me ajudar listar 10 das 10 melhores compras Que a gente vai fazer um novo vídeo aí dependendo do feedback desse daqui Então já vai deixando o seu like e você pode ficar à vontade aí pra comentar sobre esses itens que eu selecionei aqui Lembrando que se você tá sem dinheiro e joga o GTA Online no PC Aí na descrição temos a Shake Mods, você pode resolver seu problema financeiro lá Temos pacote de até 20 bilhões e você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto, beleza? Então vamos começar a listar aqui, bora para a primeira galera Bom, o primeiro galera é o prédio executivo, prédio que você pode comprar ali no Maze Bank E eu acho que esse prédio foi uma das tacadas mais legais aí da Rockstar Por que galera? Vou explicar pra vocês Você tem acesso tanto de helicóptero por cima, você pode vir com helicóptero e pousar em cima dele E ter acesso ao prédio como pelo chão ou a pé, certo? Tem garagem pra 60 carros, moleque Você pode armazenar 60 carros nesse prédio com oficina para os seus veículos Você pode comprar o seu carro, receber ele ali na sua garagem E você não precisa ficar indo até Los Santos Customs ou Benes pra tunar os seus carros A não ser que seja um carro especial como o carro da água Ou aqueles que você tem que tunar dentro da base de operações móvel Ou seja, você tem uma garagem com 60 carros e oficina, mano Isso é maravilhoso E esse prédio, galera, ele funciona como um apartamento Você pode dormir, trocar de roupa Reunir os seus amigos pra fazer aquela ruaça, tomar aquela bebidinha Tem ali a TV, tem a mesa de reunião E também você pode gerenciar os seus negócios Você pode ampliar os seus negócios dentro do jogo Que isso vai lhe trazer dinheiro para você, certo? De uma maneira aí, digamos, sem você gastar dinheiro real dentro do jogo Não é aquela coisa, mas você pode ali gerar dinheiro Então, eu não lembro muito bem quanto custa o Maze Bank Acho que é o mais legal, o mais da hora entre eles Tem outros prédios aí espalhados Mas é uma coisa que eu acho que todo jogador Se você tiver dinheiro pra comprar Você pode abrir mão do seu apartamento Se você quiser manter o seu apartamento Pra sempre ter carros armazenados O prédio executivo é uma das compras essenciais Pra todo jogador de GTA V Mano, eu me amarro Eu acho que foi uma tacada excelente da Rockstar E os negócios sempre estão ligados a ele, né? Então, tem grana Tá pensando em comprar um outro apartamento? Compra o prédio com a garagem, né? Com os três andares aí Pra você ter os 60 carros Então, em primeiro aí Colocamos o prédio executivo, beleza? Vamos para o segundo, galera Em segundo Todos nós sabemos aí Que a comunidade de corredores No GTA Online é muito grande Eu acho que Você sabendo ou não sabendo jogar As corridas Você deve ter jogado uma E a Rockstar demorou Pra perceber que Era uma coisa muito forte Que ela poderia investir nisso E ela investiu nisso, né? Com novos estilos de corrida Novos props Novas rampas Novos estilos Eu acho que ela vai trazer mais Itens pra corridas E vários carros tem no jogo Tem vários supers Ela nunca deixa de adicionar um novo super Mas ele Ele sempre tá no topo, mano Há muito tempo Ele já tá no topo Se eu não me engano Ele custa Um milhão e novecentos Dólares Pra você obter E o Osiris É um carro Que você precisa ter, cara Sério Você precisa ter esse carro Eu sei que vai ter gente Que falar Ah, eu corro com qualquer um Mas Pelo que eu Entendo um pouquinho De corrida aí Os amigos meus Que jogam, né? Tem Várias pessoas Que jogam corridas A galera sempre tá elogiando O Osiris Inclusive tem algumas corridas aí Que os criadores Eles criam apenas Pro Osiris Porque eles conseguem fazer Algumas coisas Que outros carros Não conseguem fazer Que aquelas Rodopiadas Muito loucas Aquelas corridas Que você fica De queixo caído De como Como os caras Chegaram A esse nível E esse carro Sempre tá envolvido Você não pode Talvez você não seja Um cara de muita habilidade Mas se você tiver Um Osiris Vai ser um pouquinho Mais fácil pra você Ele tem muita aderência Ele não é o carro Mais rápido do jogo Mas Em desempenho Ele vai acabar Sempre saindo na frente Então Tem gente que vai falar Ah, eu prefiro O T20 Mas Eu sempre ouço A galera dizer que O Osiris É o melhor carro Do jogo Então Acho que se você quiser Jogar umas corridinhas aí Compre esse carro E eu sei que quem comprou Não se arrepende Moleque Não se arrepende Quando eu jogava As corridas com o DJ Era só Osiris Osiris Todo mundo pegava ele Realmente o carro É muito bom Então O dinheiro investido Nesse carro Você não vai se arrepender Em segundo lugar Terceiro galera É mais um veículo Dessa vez A Akuma O porquê Como eu disse A comunidade De corredores É muito grande E não tem só Corridas de carro Temos corridas de moto E Akuma É uma das motos Mais preferidas Pela galera Poderia colocar Abate aqui Eu acho que as duas São pau a pau Umas tem Uma Tem algumas coisas Melhor do que a outra Mas eu acho que A Akuma A galera Tá escolhendo É uma moto Muito barata 9 mil Dólares Você compra Essa moto Ela é a moto Ela é muito rápida Ela não é a mais rápida Do jogo Mas o desempenho Dela nas corridas Até mesmo Nos skill tests É muito bom Ela é uma moto Quando você tá muito rápido Ela não empina Muito bem Certo Mas Em relação a essas corridas Novas aí Kikano Tal O melhor De moto É skill test Não tem Não tem o que falar Velho Skill test É muito legal E se você Comprar essa moto Você não vai se arrepender Por esse motivo Desempenho dela Muito bom Em questão de velocidade E só depois você treinar Eu sou ruim Com qualquer um Só você treinar Pegar ela E treinar Ficar jogando Jogando Você vai ter um desempenho Legal aí Nas corridas Com seus amigos Então A Akuma Pra quem curte Tanto correr De carro Ou de moto Tô falando aqui De carro Que a gente já falou Mas Obviamente você gosta Também de moto Ela é uma das melhores Motos E o custo benefício É muito baixo Então Akuma Ficou em terceiro Galera O quarto lugar É mais uma moto Mas Essa moto é especial Porque Mano Essa moto é muito legal Eu acho que É uma das coisas Mais legais Que a Rockstar Trouxe aí pra gente No GTA Online Porque A praticidade Dessa moto É incrível Eu não sei Quanto que ela tá custando Mas se você tem o dinheiro Investe Que você não vai se arrepender Até porque Essa moto É Você tendo ela Você Pode voar A qualquer momento Ela tem uma asa Você pode dar Fuga na polícia Que ela despistar Alguém que tá enchendo Seu saco na sessão Brincar com seus amigos Ou seja Você pode Se locomover Pra outro lugar Outro local Muito mais rápido Com essa moto Você pode ficar ali Plainando Desce Recupera a turbina dela Sobe de novo E é só alegria Mano Infelizmente Você Vai precisar Do bunker Pra customizar Ela Colocar um Míssel Ela tem Míssel Você pode Se eu não me engano Acho que é Metralhadora e Míssel Não lembro Tá Estive falando errado Me perdoe Mas eu sei que ela tem Míssel Pelo menos Pelo menos a minha Míssel E você pode Atirar em quem Tá voando E quem Tá no chão E isso é É muito bom E pra trollar Também a galera Essa moto aí Eu acho que a galera Pirou quando ela Veio pro jogo E muita gente Usa ela Muita gente Usa Essa moto Infelizmente É só pra um player Não tem como Ter uma Uma pessoa Subir nela É só pra uma pessoa Mas enfim É uma das compras Que sinceramente Não é essencial Não é essencial Mas se você tem a grana Você não vai se arrepender E investir nela Então Quarto lugar Tá essa moto Opressor Bom galera Aí em quinto Pra gente finalizar Essa lista É Como eu disse lá No início Não é tão Importante Tão essencial Mas é muito nostálgico É você comprar A jetpack Mano Poxa Quem é fã aí Da jetpack Tem nostalgia Quando a Rockstar Anunciou isso Na minha opinião Não tava nos planos Da Rockstar Havia um mistério Dentro do jogo Em relação a ela Que um dia A gente poderia encontrar Que tava Relacionado A campanha do jogo Enfim Não houve nada Em relação a campanha A não ser Aquela Naquele Aquela imagem Que tem lá No Montillard Ali mostrando ela E É uma coisa Que nos deixa Bem felizes Em relação A San Andreas Então Eu vou colocar Duas coisas No finalzinho Porque você Precisa ter o complexo Você tem que Comprar o complexo Se você não Comprar o complexo Você não consegue Andar com a jetpack E o complexo Você comprando Vai agregar Novas coisas No jogo Como A oportunidade De ter um carro Que voa Que mergulhe E Novas missões Que agrega Está ali Está ali Meio Desanimado Com Com o jogo E A Rockstar Veio e trouxe Novas missões Quem sabe Ela traga mais Incluída o complexo Nós não sabemos Quem sabe No futuro Mas Eu acho Que Todo fã De GTA Da franquia Deve ter A jetpack No GTA 5 Então Fica aí Os dois Complexo E jetpack Por agregar Essas coisas Dentro do jogo Beleza Então É isso aí Galera Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Isso aqui Foi o 5 Como eu disse Se quiser me ajudar Para fazer os 10 Vai na descrição E na minha opinião Acho que o melhor De todos É o É o apartamento Pelo fato De você ter uma garagem Com 60 carros O prédio executivo Acho que é o melhor De todos Vocês podem listar O melhor para mim É o carro Isso 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 Em primeiro Segundo Terceiro Quarto Em quinto Fica à vontade Na descrição Discute aí Vocês que são fã E é isso aí Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até a próxima E fui